Olá, hoje é o nosso segundo dia de reflexão sobre os dons do Espírito. Ontem refletimos sobre o dom da sabedoria e fomos convidados a olhar para a nossa vida e para a nossa história e percebermos que estamos enxergando a partir do olhar de Deus. O Espírito, Ele é livre. O Espírito não pode ser comprado. O Espírito age e sopra onde Ele quer. A única condição é que nós estejamos com o nosso coração aberto. Veja, por mais simples que isso pareça, exige muito de nós. Vamos insistir com você. Dizer que é simplesmente abrir o coração ao Espírito não significa dizer que isso é fácil. Porque uma vez o Espírito em nós, Ele nos violenta. Porque Ele leva-nos a transformações constantes. preferimos, às vezes, permanecermos como estamos, com o mesmo olhar sobre as coisas, sobre a vida, sobre as pessoas. Às vezes, não queremos deixar de lado aquelas nossas reclamações, aqueles nossos rancores, as velhas intrigas. Nós, costumamos guardar tudo isso com muito carinho, debaixo de sete chaves. E o Espírito, nesse sentido, será violento conosco. Porque o coração aberto a Ele nos levará ao desprendimento total. Há uma vida mais austera, não só no sentido material, mas também no sentido emocional, afetivo, espiritual. O Espírito é profundamente provocante. O dom que nós vamos meditar hoje é o dom do entendimento. Ele não está exclusivamente ligado às questões intelectuais, como pode parecer. Entender tudo. Também não está ligado ao ser humano passivo. Diante de qualquer fato, ele está ali, entendendo tudo. Ou aceitando tudo. É importante ter entendimento sobre essas coisas todas? Sim, é importante ter conhecimento intelectual. Sim, aproveitar esse tempo do distanciamento, do isolamento, para ler um pouco mais, para se informar um pouco mais. Isso é fundamental. Não podemos abrir mão disso nunca. Você que hoje tem acesso à internet, tem acesso a informações, tem que ficar por dentro das coisas. Tem que se informar com boas notícias. Evitar as fake news, é claro. Procurar lugares confiáveis. Mas leia, leia sempre, sempre que puder. Tire um pouquinho do seu dia, ainda que seja dez minutos, para fazer a leitura de uma obra que você gostaria, ou que é importante para você, ou que seja a Bíblia. Mas leia, se informe. Isso é fundamental. É importante o nosso crescimento e amadurecimento. O entendimento enquanto dom do Espírito Santo, é essa abertura nossa para entender todas as realidades, inclusive aquela que não está clara, com o jeito, com a forma de Deus. É ser capaz de mergulhar um pouco mais. Enquanto de repente, grande parte das pessoas estão vendo superficialmente, estão vendo por cima, por fora, vendo só o exterior. O dom do entendimento nos convida a mergulhar com Deus mais profundamente. Onde está o desafio desse mergulho? É que nós podemos descobrir e estávamos equivocados. Lembra que eu te disse? Nem sempre estar cheio do dom do Espírito será um motivo de paz e de tranquilidade. Às vezes, é inquietação profunda. Porque vamos descobrindo as coisas como elas são de verdade, de fato. Então, esse entendimento mais profundo sobre a realidade, sobre as coisas, sobre os mistérios, é o dom do entendimento em nós. Quero convidá-lo, convidá-la, para nesse segundo dia de reflexão, você mergulhar, ou deixar o Espírito te mergulhar mais profundamente. Tentar ver para além das estruturas que estão estabelecidas. mergulhar com Ele, com o Espírito, em realidades que de repente você nem visitou ainda na sua vida, na sua história. Procurar compreender a história do outro a partir de um outro ponto de vista. Tentar ver mais de um lado na história que lhe foi contada. tentar entender que, no meio de muitos discursos que nós ouvimos, seja na TV, no rádio, pode ter maldade, pode ter prepotência, arrogância. Olhar para aqueles que governam e entender mais profundamente quais são os seus interesses, onde está a preocupação com a vida, em todas as suas formas, a vida humana, o meio ambiente, a criação, enfim. E nesse segundo dia, possamos abrir o nosso coração para que o dom do entendimento possa ser plenamente acolhido em nós. Senhor, vem dar-nos o entendimento. Senhor, vem dar-nos o entendimento.